Alô! 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 Vamos de live exata, galera! 10 da noite! Vamos de live exata! Vou fazer uma história aqui. Live está on. Tarde, mas estamos aqui, né? Olha aqui, ó. Fazer da maçã do boneco aqui, ó. Live está on. Tá on. Tarde, mas... .gg barra neto, hein? Opa! Boa noite, chat! Boa noite, galera! Boa noite todo mundo que está chegando para mais uma live! Quem chegou aí, comenta aí que eu vou mandar um salve para alguns e vambora, vambora! Domingou! Domingou! E aí, José! E aí, Dexter! E aí, Marcos! Já estava preocupado em ter live hoje. E aí, Darliane! E aí, Renato! E aí, Lucas! E aí, Bruno! E aí, Felipe! E aí, Leonardo! E aí, chat! E aí, todo mundo! Eita, caramba! Que a galera está muito louca! E aí, Seforo! E aí, Gustavo! Galera, todo mundo chegou aí. Deixa o like! E aí, Yuri! Vambora! Acabou o gás! Alexandre, Roque! Roquezinho, ó! Safadinho! Aí, safadinho, vagabundo! Isso é a hora de começar, Neto! Cara, vou te hoje contar! Hoje eu te joguei o camp! Depois deu uma enxaqueca, tá ligado? Tava com uma enxaqueca, com aquela doida de cabeçazinha chata! Acabou o camp! Tomei um remedinho e fui dormir, velho! Acordei, nove e pouco! Falei, cara, sabe se eu faço live hoje? Não sei! Essa semana vai ter um campeonato aí que eu vou transmitir para vocês, tá, chat? Vou transmitir até a semifinal aí, beleza? Na semana tem conteúdo diferente para vocês aí! Campeonatozinho jogando! Não sei se vocês gostam também! Jogar do momento do Qualify! Até a semifinal lá para vocês verem aí! A gente jogando! Tem um conteúdo diferente, beleza? Fechou? Todo mundo ok? E aí, Gustavo! E aí, João! Galera, deixa o like aí, galera! Deixa o like aí e faz da boa aí que é de graça! Vambora, mano! Vambora, vambora! Sem moleza! Sem moleza! Sem moleza! Bora para a vitória! Agora, Vasco já deu! Vasquinho da Gama! Cara, o GB quer jogar, não? Ô, Mula! Eu vou chamar o GB para jogar, eu acho! Vamos jogar com ele! E aí, Jaine! E aí, da Adalberto! E aí, abraço para Santarém! Manda lá o nome da sua cidade aí que eu vou mandar um salve para algumas cidades! Vambora! Vambora, vambora, vambora! Vambora! Fizão! Hoje eu estou maluco, tá? Galera que chegou aí, deixa o like! Compartilha! Vira apoiador para concorrer a 3PC10! Foi numa cadeira do Netinho, né? Porque, mano! Não sabe até quando que a gente vai fazer! Sabe, Neto? Hoje foi foda! Hoje foi um dia ruim para nós, viu, Fabrício? A gente estava no top 3 ali! Quase... Na boca do leão! Mas, essa semana, eu vou trazer campo para você! Outro campeonato que a gente vai jogar, eu vou transmitir para vocês! Salve, Neto! Já estão 537,5 seguindo como apoiador! Caralho! RJ! Manaus! Campinas! Joinville! Laje! Serra Catarinense! Paranavaí! Vilhaguela! Jaguariuna! Já fui em Jaguariuna! Numa festa que teve aí, velho! Jaguariuna! Ford Iguaçu! Cacoal! Rondônia! Blumenau! Santa Catarina! Floripa! Iabá! Natal! Rn! E aí, Fá! O cara aqui está morto, né? Esse cara aqui caiu junto com o cara errado, né? Tanto lugar para ele cair, ele foi cair logo comigo! Né, galera! Hoje eu vou jogar bastante de Snipe, cara! Cara mesmo! Tô saudade das Kiotas hoje, velho! Hoje vai rolar muita Kiotas aí, chat! Caraca, um cara ali agora, velho! Já morreu! E aí, Nubizinho! E aí, Nubizinho! E aí, Nubizinho! Deu errado, hein? Deu errado, deu ruim, né, mano? Sim, tá, mano! Tamo junto! Tamo junto! Eu estou avançando! Vai ser a Play de 29 aqui no YouTube? Cara, acho que é semana ou outra, velho! Semana ou outra eu já aposto aí! Tô jogando um solinho TPP aqui para aquecer, chat! A selva do TPP, né? Que é a selva mais perigosa que tem aqui, velho! De nada tem um cara aqui na... Do lado da parede te telando e te mata que nem um imbecil! Vai ser um imbecil! Tá, tem cara ali no... Tem cara aqui nesse galpão! Salvador, Bahia! Porra, agora que eu tô vendo, mano! Uma laca mexendo no meu bagulho de abaixar, mano! Tô conseguindo... E aí... Eu vi o Luciano! E aí... Descurso! Para que ela tão... Meu Deus do céu, eu morri. Ai, meu pai do céu. Vem, bobão. Agora, vem. Como é aquela opção que é só mirar, eu acho, velho? Mano, o maloca é um arrombado, velho. O que é mergulhar, mano? Qual é aquela opção lá que segura a mira, velho? Na lateral, como é que é o nome? Combate, será? Não, 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 não. Não, 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 não. Que cara jogou, será, velho? TPP falha por causa disso, né, mano? Tá louco. Meu Deus, errei o comando galera Estou mirando no C Agora está certo, eu acho Vai bobo Vai bobo, você não está trocando contra quem? Toma essa motov no pé Caralho, eu humilhei esse cara agora Batei Caralho, esse cara foi humilhado Bicho me rasgando ali Virei Rapunzel, uma lota perfeita Caralho Deixa o like aí, deixa o like e compartilha Eu quero dar umas que é outra, chat Quem quer ver que é outra, digita um Quem quer ver que é outra, digita um, galera Quem quer ver que é outra Tá O cara está aqui em cima Poxa Onde é esse cara, velho? Pegou um cara aqui do lado, velho, mano, que loucura, velho Tomou, será? O cara Vou jogar por cima desse cara aqui, galera Vou jogar por cima dele aqui Esfreio duro Ele está duro, chato, vocês sentiram? Está aqui agora, ó É o homem É o homem, ele é viciado em dar queota Chuva de queota Quero ver muita queota subindo aí, velho Pelo amor de Deus Hoje eu vou dar queota, chato Hoje eu vim Hoje eu vou dar muita queota, velho Olha as queota Agora tem um cara lá em cima ainda Cadê? Depois que completou a idade Ficou mais novo Um cara em cima do morro, né, velho? Luteado Aqui, perigo, hein? Vou falar para você, velho Minha Rzinha está boa, velho Minha Rzinha melhorou muito, velho Minha Rzinha está quente Está quentinha Saiu do forno Caralho Vê que eu tomei tiro e falei em câmera lenta Quem vê o nosso assim Nem imagina que está na casa dos 40 Que isso, cara Está viajando 40 aonde, está louco? Caralho 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 Mano, tem um cara que me atirou de sniper aqui do bootcamp, mano É ele que eu quero achar É ele que eu quero achar Cata Caralho, velho Eu estou contrário a essa, mano Diona para o BG, velho Diona para o BG acabou com o Netenha, velho Deixa eu ver de que eu até, galera Oita porra Jogar com o GB e com o Vibe, hein, mano O que vocês acham? Ô Com o Maloc e o Vibe O que vocês acham? Vocês apoiam? Deixa eu ver aqui Cadê o... O Discord do DJ Maloc Ou mais um solo E aí, chat Ô, L Ô, L Faz a palavra pra mim Sério? Cheguei rapidão Mas não dá, não, né, velho Maloc, doisinho, doisinho, Maloc Desfrei duro Desfrei, tá duro, chat Vocês sentiram? Só que eu tô aqui agora, ó É o homem É o homem Ele é viciado E daqui a... Eu tô aqui agora, ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto